O que é isso? Manau, você já viu por dentro? Não. Pior que... pode ser num... Pegou o Kaiser? Ok. Ai! Boa! Certo! Nossa senhora que se battei de... Vai coriores! Vai liga, vai liga! Tá na boca do urso aí, ó. Tá na escada branca. Tá na escada branca. Tá na escada branca. Tá na escada branca. Legenda por Sônia Ruberti